Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Eu acho que lá produzido 70, 70 e pouco Sacrinha São Paulo E ele 80 um pouquinho Eu fiquei apaixonada Esse é um Maravilha E uma pessoa libertária Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar